Olá, pessoal! Tudo bom? Vamos lá! Já tô no último aqui. Meu, é muito bicho! Cê é loiro! Que que é o último episódio, né? Que era uma CGzinha louca, 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 né? Botei, eu esqueci de trazer Spring aqui, velho, pra poder pegar o Arraia. Pra que eu pego o Arraia? Tome! Ah, esse bicho é muito chato, velho! Morre! Não morre! Pimba! Pimba! É sobrar só um, se eu não me engano. Pimba! Nossa! Não morreu ninguém! Não morreu ninguém! O Link, se dá coisa... Vamos... Tacar ali fogo. Ah, eu esqueci de Elemental Trap! Quase que eu faço cagada. Sorte que eu acho que era bicho... Era Elemental de água. Fui ousado agora E parece que dá merda Pesqueu Acabou? Mas não acabou ainda Nossa, não tem mais dois Meu Deus Chato demais, velho Dois minutos de luta Cara, eu vou nagrir esse limite aqui, velho Depois depois eu recupero a vida Olha que bicho chato, cara Já comecei a esconde Dando 15 mil de dano Olha lá, tch Pimba Tomar os poderes Já é Matando Matando os vagabundos Sai Salão pré do mar Bicho escroto Chato, cara Pronto Tá um só Vamos Nossa Meu que bicho irritante, velho Nossa A raia praticamente não veio, mano Que triste Chuta, chuta Da hora é Just for aqui Ele dá quatro Ele dá três Porque for Seria para Não é Como se fosse apenas pelos chutes Apenas para os chutes Talvez seja apenas com chutes, né Não seria ruim Sabe esse deus aí Tô tentando traduzir jogo de Não sei quando E com erro de tradução Nossa Tô bem louco já Falando bem louco Essa semana Volta Atleta Que joga Finalmente Voltou ontem Na verdade Volta aqui Voltou ontem Tati e Zogre Finalmente Tome Direto em três Poder ter coisa para recuperar O choro de dragão Foi ouvido ao longe Aí Acabou Acabou Vou dar uma descansada Pronto Agora sim Conseguimos completar Todos os Os monstros Vambora Agora tem umas coisas Para a gente fazer agora Né Não precisa vir aqui agora Agora a maioria dos dragões Está acessível já Tem um outro Que a gente precisa fazer um negocinho Para cuidar Mas primeiro Vamos vir aqui É aqui É aqui Não É no outro mundo Então vamos para o outro mundo Deixa eu colocar o Norris De volta Por enquanto Logo logo a gente vai ter outros personagens Aí Logo logo a gente vai voltar Com o Surge Forma verdadeira dele Então vamos lá Que agora Vamos para o outro mundo Que é uma coisa Inclusive Se não me engano Que ficou faltando É fazer Aqui Ele tem que trazer o Zap Vamos falar com o Zap A gente vai começar A quest do Zap Acho que ele tinha a intenção De fazer outra coisa E não Tem alguma coisa errada Olha Olha É um personagem que eu gosto Não é um dos melhores personagens Mas é um personagem que eu gosto Vamos lá Deixa eu carregar aqui do Lynx Que todos nós sabemos Que é o Drag Que vai acabar com o Wers Isso foi mal Esqueci de instalar Os bagunhos de Multipunk 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 Uma listened Um espélica Esquei ник Pimba... 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 Aí pronto... Bragma é um mal felizinho, sabe o que é? Achei... Por que só o Norris tá subindo de status? Pimba... 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 Comandante... Se você vier com o Norris, aí você faz isso, senão você tem que enfrentar os caras. Esse é o Surge, lembra que eu falei com ele, pá? Quando você voltar ao normal me mostra o Broch, que aí eu te ajudo. Que aí também já tá recuperado. Ah, cadê, 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 cadê. Ah, isso é interessante. Não posso acreditar, humanos, 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 biostrutura e organismos, organelos, organelas. O que você achou esse livro do futuro? O que você achou esse livro? Beleza, então a ordem, quando nós voltamos ao normal, você pode pegar ela de volta. Upgrade equipamentos. Infelizmente, ainda é muito inferior. É uma coisa pra caramba agora pra fazer. Vamos voltar ao normal. Só a escada. Ah, liberou aqui, ó. Recovery Alpha. Sou multimilionário, então. Ah, certo. Mais um, né, pra todo mundo. Ator Shover. Vou pôr mais um. Só falta um Rake, eu não tinha pegado nenhum, lembra? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui que a gente pegue de interessante. Não, só o Recobrial mesmo. Recobrial? Vou aproveitar que eu vou mostrar aqui com nós. Ó, ele é melhor que o Real Wall. É... Ele é melhor que o Real Wall. Aparentemente. Parece que não. Parece que não. Mas é melhor. Ele é do elemento branco. Revive. Porque, ó. Querendo ou não, ele pode vir mais pra baixo. Pera aí. Vamos ver algo que eu já fiz cagada aqui. Pra começar a reviver aqui. Isso. Recobrial. Aí, Recobrial aqui. Aí, Real Wall é aqui. Isso. Real. Que é os dois aqui. Curi Plus 1 aqui. Porque, ó. Curi Plus só vai acompanhar a vida. Né. As cores. Isso. Aparentemente. Vamos aqui. Thunder Storm. Eléctrico Bolt. Opa. ��. Merda. Electrico Bolt é aqui em baixo. O Electrico Bolt. Airquake. Up Aval. Escobilt. Aeroblaster, Aerocircuit, Perthracker, Aeroblaster eu vou pôr o ultimo aqui, eu vou pôr o piflit aqui, que eu vou pôr o ultimo aqui, eu vou pôr o ultimo aqui, beleza, eu vou pôr um real nele aqui também, beleza, só pra deixar como, deixar chumbede, beleza, vambora, no surge o real ao recupera mais que o, o recovery ao recupera mais que o real ao, tu, vamo lá, vou falar que sou amezinha, parará, again there we battle, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, feroz, feroz inflame. Isso é tudo por agora Esse tem que vir aqui, cadê? Cadê o Dragonteer? Aqui Ou é aqui? Aqui Emblema do Dragão Aí você sai aqui Tem 2% só que é ruim de pegar aqui Mas... Fora isso Deixa eu ver aqui Tinha um negócio aqui em cima Só útil quando você pega ela É lá ainda Aquela não é muito útil E aí Bom Modern Bocamá Wend 5G eu tenho 70 mil Ah, chega por... Agora, vou fazer outras coisas aqui e preparar para a gente continuar no próximo episódio. Nós estamos no Mário Eden. E agora é a parte que nós mais temos coisas para fazer. Então, é isso pessoal. Falou, valeu. Até mais. Fui na sexta. Continua.